Hoje eu estou aqui para falar com você que gosta de fazer a manutenção da sua carretilha ou com você que trabalha com manutenção e conservação de equipamentos de pesca e quer dar o melhor serviço para o seu cliente. Vocês precisam conhecer os produtos da Vicam. A Vicam é uma empresa que desenvolve e comercializa os melhores produtos para limpeza e conservação das carretilhas, inclusive com ferramentais específicos para esse tipo de trabalho. Se você tem problema de tirar o pino da sua carretilha, o pino do carretel onde você vai sacar esse enrolamento, a Vicam tem um produto específico para isso, chama o sacapino da Vicam, que vai tirar esse pino e fazer a extração do enrolamento para limpeza com muita segurança e garantia que você não vai entortar o eixo do carretel do seu cliente. A Vicam também comercializa diversos produtos para limpeza e lubrificação das suas carretilhas. Isso vai fazer com que você coloque o melhor produto para o seu cliente. Além disso, a Vicam fornece rolamentos, manivelas e freios para que você possa trocar na sua carretilha. Se você quiser saber um pouquinho mais, entre no site da Vicam, lá vai ter todas as especificações de todos os produtos, dos rolamentos, freios, manivelas e ademais de itens para que você possa adicionar na sua venda na hora da manutenção da carretilha ou para você que queira dar um upgrade na sua carretilha. E aí